Olá pessoal, eu sou Marcos Medeiros, esse é o canal Meu Sertão Minha Terra. Hoje eu estou aqui mais uma vez na fazenda, fazer alguns registros aqui, né? Depois da última chuvada que deu essa semana aqui, quinta-feira, chorreu 60 milímetros, uma chuva passageira, uma chuva muito rápida, mas já deixou os seus frutos, né? A marva, que é o mato, esse mato aqui, esse mato aqui seco, ele já solta os batoques, as primeiras folhas, né? E com oito dias, já tem bastante comer para os animais comer, né? Isso é uma benção. Tem uma algada aqui um pouco para vocês verem. A garrotada está aqui já catando a babuja, aquele matinho que vai nascendo, né? O pessoal chama de babuja aqui, os primeiros fiapuzinhos de mato que vai brotando no chão. O gado já vai procurando. Aqui estão as garrotas. O resto do gado está espalhado. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco de água que pegou nos barreiros, né? Isso aí, já mudou o clima. Você vê aqui, ó, o pasto já vai saindo, estourando, né? O capimzinho nascendo. O primeiro sinal aqui do pasto. Com oito dias vai estar uma diferente aqui. Se eu quiser. Então, é isso aí, pessoal. Quinta-feira foi uma chuvada muito boa. E já começa a melhorar aqui a gente, né? Tomara que continue. Para que a gente possa fazer fartura esse ano, né? Ter bastante comer para os animais. Isso aí. Olá, pessoal. Como eu estava falando a vocês, né? Da chuvada que deu essa semana. Primeira chuva aqui. No mês de fevereiro aqui. 2021. E aqui, ó. Na primeira chuvinha. Barreirinho aqui. O ursinho já pegou água aqui. Já dá para as cabras beberem, né? Boa quantidade de água aqui. Então já serve para os animais beber. E é uma benção, né? E o clima aqui. Já mudou novamente para a chuva. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, já está começando a respingar. Algumas gotas aqui. Está vindo mais chuva aí. Olha só. Coisa maravilhosa. É. Isso é uma benção. Já está respingando. Já está caindo um sereno aqui. Sinal que vai vir mais chuva. Olha só como está. E eu vou... Bora ali para casa, senão não vai dar tempo não. Está chegando a chuva já. Tchau. Tchau.